E para você que está em busca de uma oportunidade de trabalho, nós vamos até o CINE, que é o Sistema Nacional de Emprego, para saber quantas vagas e quais estão disponíveis para o candidato ter acesso agora neste período. Então a gente vai falar ao vivo com o nosso repórter, o Bartolomeu Almeida, que tem essas informações. Oi, Bartolomeu, passa para a gente aí. Muita gente querendo um trabalho, querendo realmente uma oportunidade. E eu sei que você tem aí algumas dicas. Muito bom dia para você. Bom dia para você, Neyara. Bom dia mais uma vez para o telespectador que nos acompanha. Estamos na sede do CINE, Neyara, aqui na Avenida Joaquim Ribeiro, logo no início da Joaquim Ribeiro, pertinho da Avenida Maranhão. São 46 vagas que estão disponíveis para hoje. Atenção a você que nos acompanha. São vagas para os diferentes segmentos, como por exemplo, costureira, cozinheira, eletricista, serralheiro, soldador e atendente de loja. Nós vamos entrevistar o superintendente do CINE, José Hélder Nascimento, que vai levar informações, então, para o telespectador que nos acompanha. Então, superintendente, um bom dia, então, para o senhor. Essas vagas que estão disponíveis, então, como as pessoas deverão concorrer a essas vagas que estão disponíveis no CINE? Bom dia, bom dia, Neyara, bom dia, Bartô, bom dia, Piauí. Essas vagas estão disponíveis no sistema do CINE e qualquer trabalhador do estado do Piauí ou de qualquer outro estado do Brasil pode fazer contato com a gente, cadastrar seu currículo. E o currículo, dando de acordo com o que a empresa exige, a gente encaminha três empregados para essa empresa. A empresa escolhe, dentre os três, um dos melhores que tiver o currículo. Eles cadastram o currículo no CINE e a gente encaminha para a empresa com uma carta do CINE. Então, são 46 vagas disponíveis para hoje nesses segmentos que eu acabei de falar. Isso, são 46 vagas. Essas vagas estão disponíveis no sistema. Até o dia de ser preenchido, a empresa deixa à disposição do CINE para a população. Qualquer pessoa que tenha o currículo, que se encaixe dentro dessas vagas, pode nos procurar ou fisicamente ou através do nosso site. O que é que faz, então, para cadastrar esse currículo e o seu currículo tem um prazo, então, de validade? Se cadastra, tem um prazo de validade aqui no CINE? O currículo passa a ter prazo de validade quando você faz um novo curso. Enquanto você está na mesma formação, o currículo tem validade dentro do sistema do CINE. Quando você faz um novo curso, você coloca no seu currículo que você amadurece ele mais. E as empresas agradecem e contratam, dependendo do seu currículo. Essas 46 vagas são para onde? Elas são todas, essas 46 vagas hoje, são todas para a Terezinha. Fora essas 46, nós temos mais 12 vagas para PCDs, que também são para a Terezinha. Agora, essas empresas são cadastradas. Como é que funciona esse sistema de disponibilidade de vagas aqui no CINE? Como é que dá essa relação CINE e empresas? Nós temos os nossos técnicos que fazem contatos com os recursos humanos das empresas e as empresas nos fornecem a quantidade de vagas. Todos os dias nós temos técnicos ligando para os recursos humanos das empresas. E as empresas também nos procuram. Empresas que ainda não são cadastradas, elas nos procuram. Como também pessoas físicas. Nós temos hoje vagas até para jardinheiros que são de pessoas físicas. Então, o CINE está de portas abertas de 7h30 da manhã a 13h30 da tarde, à disposição tanto das empresas como dos empregados. Mais uma vez, Nera, vamos reforçar aqui o endereço do CINE, muito fácil, aqui no início da Avenida Joaquim Ribeiro, bem pertinho da Avenida Maranhão. Inclusive, já tem umas pessoas aguardando aqui. Que horas o CINE abre? Qual o horário de funcionamento? De 7h30 às 13h30. Certo. Nera, hoje já são 25 de outubro, portanto, o final do ano já se aproximou. Vamos falar um pouquinho daquelas chamadas vagas temporárias. Já tem alguma perspectiva de quando essas vagas serão abertas aqui no CINE? Sim. Geralmente, essas vagas chegam para a gente nesse período, nessa semana. De hoje até o dia 30, que eles contratam de novembro até janeiro. São três meses de contrato de experiência. Então, a gente está aguardando, com a expectativa muito boa, que o comércio melhorou, que a gente está esperando que essas vagas cheguem para a gente colocar à disposição da população do Piauí. Qual o tipo de qualificação mais cobrada, então, pelas empresas? Qual, hoje em dia, o segmento onde as pessoas deverão ser mais especializadas? Bartô, as empresas hoje são muito exigentes. Elas querem todos, todos, sem exceção de nenhum, pelo menos com o ensino fundamental completo. Porque hoje, você sabe, a tecnologia é imensa. Então, quanto mais você se qualificar, mais as empresas vão poder estar lhe chamando. Ok, então, muito obrigado ao superintendente do CINE no Piauí. Portanto, Neyara, são 46 vagas disponíveis no CINE. O pessoal que está desempregado pode aproveitar rapidamente aqui. São vagas para costureira, cozinheira, eletricista, serralheiro, soldador e atendente de loja. Volto com você, Neyara Pinheiro. Olha só... Vamos lá, vamos lá, vamos lá.